Como falar durante uma música no vídeo, no meio do vídeo? Fala galera, T-Rei Tutoriais trazendo mais um tutorial bacana pra você Você vai... sabe aquele momento que você solta uma música no vídeo Daí do nada você quer parar a música e falar e depois continuar a música Como se você estivesse respondendo a música e tudo mais e blá e blá É muito fácil, você vai usar o aplicativo InShot, que é o que eu uso Qualquer aplicativo quase que dê, mas o InShot é o melhor Você vai clicar em novo, tem duas maneiras de fazer A primeira é adicionando, você vai fazer o vídeo todo em silêncio Todo em silêncio durante a parte que você vai falar Certo? Ó, durante a parte da música, desculpa Daí vai soltar a parte que você vai falar Eu fiz um vídeo qualquer aqui que nem... Tira meu amigo! Nem elaborei, nem nada Aí você vai voltar no início do vídeo Vai adicionar música Você vai em canções Minha música Se for a do seu celular, aberto as Você vai localizar a música Vou pegar essa aqui mesmo Eu nem sei que música aqui é essa Pra você dar uma ideia Você pode editar Precisa de um vídeo? Pra conseguir a... Cortar ela onde você quiser Você pode cortar onde você quiser Tá? Vamos cortar na hora Pra conseguir algo que eu preciso fazer Farei isso Pra conseguir a... Pra... 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 Ó Tudo é mentira meu amigo Como que você acha Esse é o primeiro maneira de fazer Daí você fala Aí você coloca isso Esse é o primeiro jeito de você fazer Aí você aperta o Vzinho e confirma Eu cancelei porque eu vou mostrar o segundo jeito Pra vocês O segundo jeito é você gravar o vídeo totalmente Também Sem música Aí você grava totalmente sem música Totalmente, não fala nada Só que isso aqui é mais ruim Aqui tá a música que eu adicionei, vou excluir Você vai adicionar aí canções novamente Normalmente Vou pegar qualquer uma aqui, essa recording aqui Essa engordei Beleza Ó Daí a música vai tá sem silêncio Sem áudio, né Deixa eu tirar o volume da música aqui O vídeo tá sem áudio Aí você vai fazer o que? Você vai em gravação Beleza, vamos ver se saiu Mentira meu amigo, eu sou magro pra caramba Aí ficou mais ou menos assim Confesso que engordei De tanto que eu comi Tô vendo a hora de sair rolando Por aí Mas quer saber, tô nem aí Se comer só me deixar feliz Daí vai começar aqui, entendeu? Tudo é mentira meu amigo, eu sou magro pra caramba É a segunda maneira, é muito fácil Aí você vai salvar o vídeo, vai salvar, escolher a qualidade e pronto Eu não vou salvar porque esse aqui eu só tô mostrando pra vocês Entendeu? Eu vou rejeitar o vídeo E é isso galera Se já gostou do tutorial Deixa o seu like Se inscreve no canal E obrigado Até a próxima E tchau